Olha o meu bichinho! Quando eu não fumo, vai ganhar. Eu peguei aqui. Pera aí. Ah, mas ele não vai até lá. Vamos nessa verinha. Pega um aí, que tiver mais fácil. Deixa eu lá e pegar ele naquele roxinho. Mas a garra não vai lá. Vai na ovelhinha. Tem mais um, tem mais um. Vai na ovelhinha. Tá. Olha, ela não vai lá na ovelha, tá vendo? É mais fácil, mas esse é amarelo. Não, é por aqui. Pera aí, pera aí. Ó, ó, ó. Nossa, levantou até aí. Olha o joelho. Esse é o joelho. E na garrinha? Na garrinha, sim. É, vai. Olha aqui o nosso joelho. Aqui não é espolha de ninguém. É só. Eu não posso fazer nada, meu filho. Sorri. O que eu vou fazer? É só de nada. É só de nada. Mãe, tem mais dois milhares. Tem uma bolinha lá, pêchinha. A garrinha vai tentar ganhar um aqui. Deixa a Tia Lais tentar, deixa a mamãe tentar. Ela é boa. Na hora de apertar, eu falo pra vocês apertarem. Mãe, eu vou conseguir levantar meu filho. Não mexer pouco, ele também quer. Vem, Mariana, tentar. Vem aí, tentar, né? Aquele ali tá deitadinho no corpo, mas a garrinha não vai lá. Aqueles beijinhos... Beijinhos, vem ali no corpo. Tem que tentar esse que tá deitadinho só no corpo. Ah, é, tem lá. Eu não vou. Mas é o rosto. Olha, a garrinha bate lá. O Lau, chega legal. A garrinha não vai lá. O que é que lá? O esconderinho. Corderinho. O barro claro, tá vendo? Não vai. O Lau, tá no máximo o Lau. O Lau, tá vendo? Não, eu tô falando o marrom claro ali. Não, nem ele do Mariana. Pega o pompom. Mas vamos apertar, mas ele foi só. Não pode demorar, não. Vamos no pompom mesmo. Quer tentar, Mariana? O pompom eu peguei e ele soltou. Bego mais fácil. Pois é, pera aí lá. Deixa eu tentar. A garra não vai lá, o Lau, a vinha. Tá no máximo, ela não vai, entendeu? Deixa eu tentar, mãe. Deixa eu saber. Aperta pra baixar. Vai, fica apertando, parecido. É assim, fica. Pega o meu. Bora. Vem, Mariana. Deixa.